Preocupe-se com o que os outros pensam e você será sempre prisioneiro deles. Lao Tzu. Eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. E eu sou o Leonardo Leão, advogado, empresário e CEO da Leão Group. Sejam muito bem-vindos ao Segunda Chance, a sua dose de inspiração para começar bem a semana. Comecei com essa frase desse filósofo chinês hoje, para a gente falar um pouquinho dessa necessidade excessiva que muitas pessoas têm de agradar aos outros. E vamos falar também sobre um outro tema, que é o medo da mudança. Você tem medo da mudança? Quem aqui tem medo de mudar? E para abrilhantar esta conversa, nós temos aqui a ilustre presença da Júlia Savoy, professora de Kundalini Yoga. Se você não sabe o que é Kundalini Yoga, não se preocupe, porque ela vai explicar para vocês. Para quem não sabe, né? Eu sei, porque eu sou praticante, tá, gente? Júlia, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Céla. Obrigada, Leão Group. Obrigada a todos pelo convite para bater esse papo aqui hoje. Antes de você se apresentar, para quem não te conhece, eu quero te fazer uma pergunta. O que a gente faz para todos os entrevistados? Aliás, meninos, vocês podem fazer a pergunta dessa vez? Porque eu sempre que faço, né? Vai, Guto, vai. Você tem medo da segunda-feira? Já tive muito. Hoje não. Passou, graças a Deusa. E o que te fez perder o medo? Fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto na segunda-feira faz toda a diferença, para gostar da segunda-feira. E para chegar aí, você tem que perder o medo da mudança, né, Júlia? Com certeza. Você pode contar para a gente um pouquinho da sua história? Como que você teve a coragem de romper com a sua zona de conforto, de mudar de carreira? Porque você antes trabalhava com moda, né? Sim. E hoje é professora de yoga, mas não foi fácil fazer essa mudança, né? Você teve que vencer o medo da mudança. Depois, quando a gente vai sair, a gente tem que entender totalmente como que é, né? Trabalhar de uma outra forma, fora do mundo corporativo, ser autônomo, os desafios, né? Como você estrutura a sua vida mesmo dentro desse novo formato. É um passo no escuro, né? O yoga surgiu na minha vida muito cedo, então sempre foi um tema que eu tive muita familiaridade, eu sempre tive muito interesse pelas culturas orientais como um todo. Então, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, assim como a moda, né? Que foi o que eu atuei por muitos anos. Mas eu sinto que existiu um momento onde a moda era algo que eu gostava muito, mas eu não gostava do ambiente corporativo, eu não gostava da maneira como as relações se davam naquele lugar, apesar de eu gostar do que eu fazia, né? E aí, em algum momento, eu comecei a sentir um impacto social, né? Também ambiental daquilo que eu fazia, né? Então, o mercado da moda é uma das indústrias, a segunda indústria, se eu não me engano, mais poluente do mundo, né? Gera muito resíduo, gera muito lixo, e faz com que as pessoas tenham que trabalhar em condições muito desumanas, né? Pra ganhar muito pouco. A que custo, né? A custo da gente ter roupas bonitas que se mudam a cada estação, né? E sai de moda, e isso começou a perder um pouco o sentido pra mim, né? Até que ponto isso é sustentável? Até que ponto isso gera um impacto legal pro mundo, pro meio ambiente, pra vida das pessoas, né? Então, isso começou a ser um tema de bastante questionamento pra mim. A partir de um momento em que eu comecei a me ver trabalhando no mundo corporativo por muitas horas, e aquilo começou a tomar grande parte da minha vida, eu comecei a entender que eu tinha que buscar outros lugares pra eu expandir quem eu era, pra eu ter novos hobbies, novos prazeres, pra conseguir sair um pouco só daquela visão. O yoga já era presente na minha vida, eu praticava muito yoga, mas eu senti de me aprofundar naquilo, naquele tema, e entender um pouco mais a fundo, né? Coisas que eu ainda não sabia. Por interesse pessoal mesmo, nunca tive o intuito de trabalhar com aquilo, conscientemente, talvez, né? É, inconscientemente. Talvez já estivesse ali, exato. E aí eu entrei numa formação pra professores, pra me aprofundar, e no final, né, é muito diferente você praticar qualquer modalidade, qualquer coisa, e você ensinar aquilo, né? Então, eu comecei a dar aulas, né? A escola que eu fiz tinha um projeto de aulas abertas e gratuitas, que era um projeto que a gente chamava, era um projeto que a gente chamava de aulas como uma forma de pagar o seu karma, por assim dizer, né? Então, você oferecia algo em troca, de forma gratuita, pra devolver um bem-estar pra sociedade. E era uma ótima oportunidade pra novos professores que se formavam aprenderem a dar aula, né? Testar tudo aquilo que você aprendeu no curso e colocar em prática. E aí eu comecei a dar aula dessa forma. E aí eu fui me desenvolvendo. No começo eu morria de medo. Eu lembro que as primeiras aulas que eu dava, eu não dormia à noite. Eu ficava ali pensando, ai meu Deus, será que eu vou lembrar o que eu tenho que fazer? Esse tipo de coisa, né? E mais ia mesmo assim, né? Ia lá e fazia. E aos poucos o mundo corporativo foi perdendo um pouco o sentido. Na verdade foi me deixando bem pra baixo, assim. Eu fui... Cada vez mais esse mundo espiritual foi crescendo na minha vida. Aquilo que eu me interessava era muito maior, né? Do lado da espiritualidade do que do lado corporativo, empresarial. E aí eu em algum momento eu tive que fazer uma escolha, né? Porque a escolha já está feita quando você começa a se questionar. Essa que é a verdade, né? O difícil é só tomar... É, dar o passo. Dar o passo, é. E aí foi mais ou menos isso, assim, né? Contando uma história romântica, que não é tão romântica na prática. Foi mais ou menos isso. E aí eu fiz uma transição de carreira no primeiro mês da pandemia. Quando estava todo mundo surtando. Eu parei por um mês em casa. Aí eu falei, não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu gosto. Eu estou entendendo o que na minha vida está dando errado e o que está dando certo, né? Então eu comecei a ter mais clareza de o que me fazia feliz e o que estava me fazendo infeliz. E aí foi isso que fez com que eu tivesse a coragem, né? Para dar esse passo. E primeiro para acalmar o mundo. Eu sinto que foi um período que todo mundo teve que se reaver com os seus pensamentos, né? Aqueles primeiros meses de pandemia. E para mim foi muito isso. Foi esse mergulho interno de entender o que você quer, né? Quando a gente está muito preso no dia a dia, a gente entra ali naquela rodinha do hamster, né? Que fica girando, girando, girando. E você continua fazendo o que você faz porque você é habituado a fazer aquilo, né? E aí eu sinto que quando eu tive essa oportunidade de me distanciar do que eu fazia todos os dias. E ter mais espaço para perceber, eu consegui entender qual era o caminho que eu queria seguir de fato. E foi a partir daí que surgiu esse novo caminho, essa nova carreira que eu segui. É engraçado que a gente fala, né? E o ponto de partida da mudança, ele sempre é o olhar para dentro, né? Exato. A gente, quando a gente definiu o tema aqui de hoje, era o que a gente ia conversar hoje. Eu logo refleti isso que, na verdade, a gente ia falar de individualidade. E é engraçado até a sua presença aqui, que é a questão do yoga e tudo. O yoga trabalha muito o interior também, né? E o quanto isso muda a sua forma de relacionar, se relacionar com o mundo que está à sua volta. Então fica aquele binômio. Quanto mais eu olho para dentro de mim, melhor eu me torno para quem está à minha volta. Olha que loucura. Porque é meio que mistificar essa questão do individualismo, do olhar para dentro, como confundindo com egoísmo, com soberba. E na verdade não é. A gente fala isso aqui em diversas outras ocasiões. Primeiro você precisa se realizar com você mesmo, se resolver com você mesmo, para que você possa ser uma pessoa interessante para quem está à sua volta. Exatamente. E eu acho que o yoga trabalha muito isso, né? Muito isso. Esses dias eu ouvi uma frase que me marcou que eu acho que é muito real. O melhor que você pode fazer pelo outro é trabalhar em você. E o melhor que o outro pode fazer por você é trabalhar nele, né? Porque quando a gente se trabalha, naturalmente a gente deixa de projetar algumas coisas que são nossas nas nossas relações. O famoso coloque a sua máscara primeiro antes de tentar salvar o outro, né? Exato. E isso passa muito pelas perguntas que a Marcela fez no início. Você tem medo da mudança? Ou você tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Ou você tem... E o medo que a gente tem de não desagradar as pessoas, né? O medo de desagradar. Esse medo de desagradar as pessoas, a gente vai se desagradando. Exato. Até o ponto que está tudo desagradável, né? Você que está aí ouvindo o nosso podcast, assistindo aqui pelo YouTube ou apenas ouvindo, né? Já passou por isso? Já se viu numa situação dessa? De estar tão preocupado em agradar os outros, agradar aos outros que se desagrada? E é como a Júlia falou, a pandemia trouxe muito essa reflexão também, né? Eu sempre falo que tem muita gente que não aproveitou a pandemia da forma positiva que ela veio causar no mundo. E é justamente isso. Foi o momento de você parar, se afastar um pouco daquele caos, aquela loucura que todo mundo vivia. E falar, caramba, o que eu estou fazendo no mundo? Será que eu estou no lugar que eu deveria estar? Estou indo para onde eu quero ir ou estou seguindo a maré, né? Exato. E ao mesmo tempo foi visto por todo mundo o quanto a gente era frágil, né? Uma pandemia parou durante dois anos e a gente, às vezes, tinha medo de tomar alguma decisão. Porque, ah, não sei, eu vou esperar um pouquinho. Não sei o que vai acontecer amanhã, né? E a gente tem que entender que não dá para esperar. É até agora. Amanhã não pode ter, pode não ter amanhã, né? Exato, exatamente. E foi muito engraçado porque nesse momento, né? O yoga teve um boom muito grande na pandemia. As pessoas estavam em casa. Chegou a fazer live de yoga? Cheguei, cheguei a fazer. As pessoas estavam muito tempo em casa e começaram a procurar ferramentas nas quais elas pudessem acalmar a mente para conseguir aguentar aquela situação incerta, né? Então, para mim, foi um momento de entender que ali existia uma oportunidade, né? Porque a vida começou a acontecer no Instagram, né? O Instagram virou a nova televisão. E aí eu comecei a falar, cara, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, eu tenho uma vocação. E se abriu uma porta, né? As pessoas estão buscando isso. Pode ser que eu espere essa pandemia passar e eu estou com medo de fazer essa transição. E a demanda já seja outra, né? O timing é importante também, né? E o fato dela estar com convívio, na pandemia também, com convívio social limitado, fez muitas pessoas que eram dependentes do convívio social pararem e pensarem, caramba, se um dia eu não tiver isso, se eu não olhar para dentro de mim, eu vou ficar louco. Muita gente ficou louca, realmente. Começou a ter que usar remédio, ou ter que fazer um monte de coisa, porque não era, não conseguia conversar com ela mesma, não conseguia ter um diálogo interior interessante que satisfizesse ela e tudo. Eu acho que os exercícios de yoga, de tudo, a ideologia, a ideologia que fala, né? É, a filosofia. A filosofia do yoga, eu acho que fala muito disso também, né? Sim, sim, sim. É, porque toda prática de yoga é uma meditação, né? A gente nunca consegue desconectar o que é o yoga da meditação, senão o yoga vira uma mera atividade física, né? E a meditação é você olhar os seus pensamentos, né? Você entender o que vem, o que vai, o que é você, o que é o externo, né? É bem esse trabalho. Vocês conhecem o Kundalini Yoga? O Guto conhece, mas eu já ouvi de Colan praticando a antiguidade, a coisa mais linda do mundo. Júlia. Eu tenho, eu brinco que eu faço terapia, de novo, né? A pandemia, isso não veio pra melhorar a gente, a gente não, né? Eu vencer a fazer terapia e eu até falo até hoje que é um psicólogo, eu não consigo meditar. Minha cabeça é um... Turbilhão. Turbilhão. Ela me ensinou algumas formas de meditar sem saber que tá meditando. Eu aprendi uma forma que, não sei se as pessoas sabem, é você ficar descrevendo o ambiente, tipo mesa branca quadrada, luz forte, você já tá meditando e não sabe. Caramba. É, porque você tá prestando atenção no ambiente e você tá esvaziando a sua mente. Com os olhos abertos. Com os olhos abertos, mas vai descrevendo o ambiente. Uma coisa que... Você vai meditando. Porque se eu parar pra meditar... Eu sou uma pessoa muito agitada e uma coisa que aquieta a minha mente, que eu comecei a fazer lá atrás, nos tempos que eu tava na universidade, foi prestar atenção na minha respiração. Isso daí tirava o foco do caos que tá na minha cabeça, no momento, pra focar na minha respiração. E às vezes foi, eu conto até sete pra puxar, depois eu conto até sete pra soltar. Faço isso algumas vezes e quando eu vejo, meu batimento de águia se acelerou. O exercício de respiração é... Principalmente quando a gente enche a barriga. Quando você me deu, eu esqueci qual é o nome do monge, vivendo como monge. Ele é um tamanho corporativo que foi viver no meio dos monges tibetanos. É engraçado, o Léo tinha que comentar esse livro. Eu não imagino o Léo ter esse livro. O Léo, uma pessoa tão brilhada. Ele não leu, ele só me recomendou. Mas esse é meu próximo projeto. Tô construindo lá em casa um canto de meditação. Já comprei. Vai começar a fazer aula de yoga? E agora eu quero evoluir mais nessa filosofia do yoga. Quero praticar porque é fundamental. Acho que é o complemento de você ter a tua individualidade resolvida. É você também saber meditar, trabalhar. Ainda mais nessa loucura que a gente vive nesse mundo. De você fazer muita coisa ao mesmo tempo. São Paulo, né gente? Hoje eu faço muita atividade, muito projeto ao mesmo tempo. Então tem hora que eu sinto muita dificuldade de lidar com isso. Tem hora que a gente tá falando com o Léo e não tá falando com ele. Tem hora que ele dá uma tela azul. Falei, falei, falei e ele não ouviu nada. Eu já me acostumava. Tem hora que ele dá uma tela azul. Mas falando da respiração do livro, Ele quando chegou no monastério, Ele viu um mongezinho de 11 anos dando aula. Pra outros monges mais novos. O que esse menino de 11 anos tem pra ensinar alguém? Ele tava ensinando a respirar. Se você não sabe respirar, Não adianta aprender mais nem filosofia nenhuma. Primeira coisa que você tem que aprender é respirar. É incrível. É controle da mente, né? Gente, respiração é tudo. Ju, explica pra gente o que é o Kundalini, né? Já posso dar uma introdução do que eu aprendi, Que é uma meditação ativa. Exato. É uma meditação ativa. Kundalini é conhecido como o Yoga da Consciência, né? Essa prática em específico. Porque é uma prática onde, Diferente de outros tipos de Yoga, Hatha Yoga, Vinyasa, Chitanga, Que são práticas um pouco mais conhecidas no Brasil, principalmente. Elas fazem mais os asanas, né? Que são as posturas físicas. O Kundalini, ele tem menos posturas físicas, né? As posturas clássicas. Ele tem mais o que a gente chama de pranayamas, Que são exercícios de respiração. E kriyas, que são movimentos que a gente faz com o corpo, Como um todo, com o intuito de purificação. É uma espécie de meditação ativa, Porque o nosso intuito é driblar os efeitos que a mente tem sobre a gente, Pra acessar as nossas respostas internas. É uma prática onde a gente tá acessando os nossos chakras de uma forma bem intensa. Todas as práticas de Yoga buscam acessar os chakras, Mas a Kundalini, ela tem esse intuito bem mais forte, Justamente porque ela tem esse foco de respiração e de ativação da energia interna. Então, é uma prática que faz com que você consiga acessar esses centros de força. A prática que eu dou, eu sempre gosto de enfatizar isso, Não é o Kundalini tradicional. Então, eu misturo um pouco algumas linhas, né? Eu trago o Kundalini tradicional e trago muita coisa da Kundalini do Osho, Que é a meditação ativa do Osho, né? Que também é uma forma de você entrar através da catarse, né? Dessa prática de bastante movimento, conseguir driblar o efeito da mente. Então, se a gente imaginar, né? Todo tipo de tensão que a gente tem, começa pelo corpo. Você tem um pensamento ali e, em alguma forma, você sobe o seu ombro. Você tensiona o pescoço. Você sente uma dor de barriga. Começa a te dar dor de cabeça quando você pensa em alguma coisa que você não gosta, né? Então, a gente não tem como desassociar os nossos pensamentos ali com o nosso corpo físico. E essa ideia do movimento, da meditação ativa, é o que ajuda a gente a liberar esses bloqueios Que a gente vai criando no nosso corpo, pra acessar de uma forma mais intensa a nossa energia interna. E aí, a gente consegue, de fato, fazer essa energia começar a crescer. Enfim, é uma prática que leva muito ao insight. Então, ela é feita a grande parte do tempo com os olhos fechados. Por quê? Quando a gente abre o olho, a gente dá muita atenção pro que tá ao nosso redor. Pros elementos externos, a gente volta a deixar com que o ego tome conta da gente, né? Então, o que o outro tá pensando de mim? O que eu vou fazer depois? O que tá acontecendo ali? A mente volta a ter domínio sobre a gente. Quando a gente fecha o olho, não é à toa que a gente medita muitas vezes de olhos fechados. Com exceção de algumas meditações. Mas é justamente porque a gente consegue trazer o nosso olhar pra dentro. E quando a gente traz o olhar pra dentro, a gente diminui o efeito da mente, o efeito do ego. E a gente começa a conseguir acessar as nossas próprias verdades, as nossas próprias vontades. Aquilo que no dia a dia a gente passa batido, né? A gente não tem esse tempo de separação do que é nosso, do que é do outro, né? A gente vai misturando ele tudo. Então, é uma prática que leva a gente a ter insight e também leva a gente a agir, né? Porque também não adianta a gente ter o insight, ter ideias mirabolantes e não conseguir colocar nada em prática. Então, é uma prática que acende esse fogo interno, que faz com que a gente consiga ir atrás e concretizar, de fato, as nossas ideias, os nossos objetivos. Com tudo que você tá falando, eu imagino o quanto era difícil pra você viver num mundo corporativo. Imagino o quanto você tava, a gente fala zona de conforto, mas a gente já chegou a tese que a zona de conforto, na verdade, é uma zona de desconforto. O quanto você viveu nisso, tendo isso tudo dentro de você e você não sabia. É o plano B, é sempre o plano A? Do Carlos Piazza, né? Que a gente, de vez em quando, volta e meia, a gente lembra dessa frase dele. Seu plano B sempre foi seu plano A. Vai lá investigar. A gente gostou, né? A gente adorou, a gente adorou essa... É a maior verdade, né? Seu plano B sempre foi seu plano A. Você só demorou ou... Pra realizar. Pra realizar. Pois é. Gente, eu vou anotando, né? Enquanto eu tô entrevistando, eu não tô no WhatsApp, não, tá? Anotando no Instagram, não. Eu gosto de anotar. Teve um outro entrevistado que eu fiz no Pop5 com as lições dele. Eu anotei aqui um insight do que você tava falando, né? Que é preciso olhar pra dentro pra enxergar melhor o que está fora, né? Com certeza. A gente tem que olhar, fazer esse exercício, tem que se acostumar mais a olhar pra dentro. E também pra gente se desapegar também da opinião. A ideia voltando, fazendo aí um gancho com o que a gente falou lá no início, né? Pra gente conseguir se desapegar dessa frase. Nosso tema, né? De você não agradar. E aí, pra você, deve ter sido difícil também, né? Você sair desse mundo... Transição de carreira sem... Como é que já é difícil? E sai assim de uma vertente totalmente diferente pra outra. Como é que as pessoas começaram, né? A te julgar. Não, e no primeiro mês de pandemia, né? Você é maluca. Quem pede demissão no primeiro mês de pandemia? Eu. Você ouviu muito isso? É, eu ouvi muito isso. E hoje você tem muito feedback de gente que pratica o yoga com você? Que tomou a mesma decisão, depois começou a olhar mais pra dentro? É, eu tenho muito feedback de pessoas que falam como a energia delas mudou, como a autoconfiança delas mudou pra tomar a decisão. Então, é uma prática que ajuda muito você a se apropriar dos seus desejos pra conseguir trazer as suas verdades à tona, né? É, deixando mais de lado a opinião do outro, dando menos peso à opinião do outro e confiando mais, né? Na sua voz interna, na sua própria verdade. Na sua essência. É, exatamente. Exatamente. É, eu posso falar por mim. Eu pratico Kundalini há um pouco mais de um ano. Eu comecei em fevereiro do ano passado. E vou fazer só um disclaimer aqui. Se você não tá preparado pra encarar suas fraquezas também, não recomendo. Você tem que tá preparado pra olhar pra dentro. E nem sempre as coisas que a gente vê lá dentro é como fazer terapia. Nem sempre o que a gente vê lá dentro é bonito. Agrada. Mas se você tiver disposto a fazer uma transformação interna, a crescer, a evoluir, vai ser muito positivo. E foi o que aconteceu comigo. E eu quando busquei, eu tava precisando. Na verdade, eu nem sabia. O meu consciente era assim, eu quero alinhar meus chakras. Eu achava que... Achava que o senhor tava desalinhado, senhor. Gente, eu senti, mas os meus chakras deviam estar muito desalinhados. Eu devia estar muito perturbada. Mas também, né? Pandemia. Eu comecei na pandemia. Quem não tava com chakras desalinhadas no começo? Radiamento e balanceamento, ela viu que era PT no caso. Quem não ficou com chakras desalinhadas, gente, nesse momento, não viveu direito essa pandemia. E aí, conforme eu fui fazendo, fui fazendo, eu fui me conhecendo mais, me apropriando de quem eu sou, da minha essência e tudo mais. E enxergando com mais clareza até o que eu quero pra minha vida, que muita gente também não sabe. E uma coisa que eu falo muito, né? A pessoa que não sabe o que ela quer da vida, ela aceita qualquer coisa. Isso é muito perigoso. Cuidado com isso. Saiba onde você quer chegar. Por que que muitas pessoas, assim... Por que que muitos terapeutas pedem pra... Coach, coach de performance. Às vezes fala, coloca no papelzinho o que você quer. Bota aí. Pra você falar não pro que você não quer, né? Exatamente. Porque se você não sabe aonde você quer chegar... E às vezes você entra numa espiral... Isso aconteceu comigo. Você entra numa espiral, como a essência do nosso trabalho é serviço, é servir pessoas. Você entra numa espiral de servir terceiros que você perde todo o seu tempo de cuidar de você. Então, pra mim mudou demais depois que eu bati o martelo e falei, não, eu preciso de um período do meu dia para cuidar de mim. Seja... E você faz um compromisso com você, né? Seja mentalmente, fisicamente. E isso é aquele binômio que a gente fala, aquele paradoxo. Quanto mais eu comecei a cuidar de mim, melhor disposto, melhor eu executava o serviço para as pessoas. Então, assim, é o conselho que eu dou, se você tá nessa espiral de achando que você tá sufocado, sem espaço, vai na raça, na força. Você fala assim, ó, eu vou tirar uma hora do meu dia para cuidar de mim. Seja, sei lá, vou assistir um filme, vou fazer um yoga, vou cuidar, vou dar uma corridinha, vou ler um livro, porque ler um livro é também cuidar de você. É, claro. Então, isso tem que ser religioso ali, tem que ser um horário que não tem negociação. Você se escolhe nesse horário. Exatamente. E não pode ter negociação. Esse horário, o mundo pode estar caindo. Você não vai ser egoísta e nem individualista de falar, não, essa é a hora de cuidar de mim. Vou desligar meu telefone. Depois que eu fiz isso, mudou demais, mudou demais. A forma como eu executo o serviço para quem precisa de mim mudou totalmente pelo fato de eu saber exatamente o que eu quero fazer, o que eu posso proporcionar para as pessoas que eu sirvo. É, porque quando você está no seu melhor, você também pode oferecer o seu melhor, né? Quando você não está no seu melhor, como que você oferece algo tão bom assim, né? Você está aqui só doando, só doando. O gatilho para mim foi muito esse, da pessoa chegar e falar, não, eu não estou em estado de ajudar ninguém, eu preciso me ajudar. Então, esse foi um gatilho muito grande, eu falei, não, eu preciso parar, eu preciso me reerguer, cuidar de mim, para que eu tenha a condição de ajudar alguém. Exato. É, e eu acho que o papo hoje é muito isso, né? Você precisa trabalhar a tua individualidade antes de querer qualquer mudança na tua vida. A mudança, ela começa pelo trabalho em relação, o olhar para dentro, né? E aí tem um ponto que eu acho que é bem uma coisa da prática de Kundalini, que você falou, né? Sobre olhar para dentro, sobre às vezes ser desconfortável, né? Quando a gente começa a trabalhar a nossa individualidade, a gente começa a trabalhar também as nossas vulnerabilidades, né? Os nossos pontos fracos, aqueles lugares onde a gente tropeça ainda, né? Aqueles lugares onde a gente ainda é desconfortável olhar, ainda é desconfortável mexer. Só que o ponto é, né? Quanto mais você joga a poeira para baixo do tapete, mais vai juntando ali naquele bololô e mais difícil vai ser você acessar. Em algum momento a conta chega, né? Então a gente não pode fugir para sempre. A partir do momento que a gente começa a olhar, por mais dolorido que seja olhar, você conseguir começar a mexer naquele lugar, é o que vai te deixar mais forte, né? Porque a gente tem muito essa cultura, assim, na nossa sociedade contemporânea de que vulnerabilidade é uma fraqueza, né? Que a gente não pode demonstrar emoção, que a gente não pode falar que a gente está mal, né? Todo mundo, ah, oi, tudo bem? Tudo e você? Não existe espaço para você falar, putz, hoje eu não estou, né? Para quantas pessoas você pode falar que eu não estou? O vídeo já é automático, né? Exatamente, né? É só um protocolo, não é nenhum interesse. E a pessoa pergunta também, não está nem quer saber se você está ganhando. Não quer, não quer. Ela só pergunta, né? Até que ponto isso é gentil, de fato, né? Ou não? Então, e aí é isso, né? A gente conseguir olhar para a nossa vulnerabilidade e entender que a partir da nossa vulnerabilidade a gente se fortalece mesmo, né? Que é isso que faz a gente ser mais forte, é a gente saber o nosso ponto fraco e trabalhar o nosso ponto fraco e não ter medo de assumir ele como se isso fosse fazer da gente menos ou mais alguma coisa, né? Não, é você. Todo mundo tem ali o seu buraquinho e que bom que a gente pode olhar para ele, né? Porque isso faz com que a gente tenha mais empatia com os outros também. Isso melhora as nossas relações. Isso cria um roteiro de evolução para você, né? Da onde você tem que melhorar e tudo mais. E a contrapartida também não é feio. Muita gente, hoje, você saber onde você é forte, né? Esse diagnóstico vai te dizer também, não, isso aqui eu sou muito bom, isso aqui eu estou muito bem. Exato. E você mostrar isso para o mundo e exercitar isso dali para frente, não é ser soberbo, não é ser marrento, não é ser orgulhoso, não. E você tem que ter orgulho, sim, das suas fortalezas. E inspirar as pessoas pelo que você é bom, né? E acho que também vem muito nesse lugar de ajudar, né? Então, se eu sei mais do que o outro sobre isso, né? Me dispor a ensinar para a pessoa. Se eu sei menos, pedir ajuda, né? Isso é unir forças, né? Socializar é trocar, né? As pessoas se relacionam muito sem troca. E você vai amadurecendo, você vai sendo mais seletivo nessa socialização, né? As pessoas, eu vejo muita relação vazia, relação que não existe troca, uma relação... Não existe disponibilidade, né? Sim, se você se relaciona com uma pessoa que você não pode tirar nada positivo dela, não tem sentido aquela relação. Exatamente, exatamente. Seja de amizade, amorosa, seja de qualquer coisa. Você precisa estar exercitando a troca o tempo inteiro. É, e tem uma coisa que eu vi esses dias no Instagram e eu achei muito legal, né? Que é, muita gente fala, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Tudo bem, você não está fazendo mal para ninguém, mas você está fazendo bem para alguém, porque não fazer o mal é muito fácil, né? Você só não fazer nada que onere a pessoa, você não está fazendo mal. Mas fazer o bem requer que você saia da sua zona de conforto. E essa palavra ficou, foi muito mal usada também, o interesse, né? Ah, você tem, é interesseira, tem interesse. Lógico, qualquer relação existe. Sim, sim, que seja interesse genuíno, né? Não disfarçado. E o que você pode dar para mim, não é só a questão financeira, não, é o que... É a troca. Ela tem características, ele tem características que eu admiro e que eu quero aprender com aquelas características dele. Então, o interesse de uma relação não pode ser tipo como feio, é a troca que você busca. Exatamente. É o laço que você cria com a pessoa, né? Aquele lugar onde vocês se conectam, de fato. E aí, qual é a sua opinião sobre isso, Guto? Estou te achando muito quietinho. Hoje eu estou, hoje eu, como é o assunto mais filosófico, mais interior, eu fico lembrando as minhas, da terapia, a filosofia de vida que eu levo também, é uma filosofia dessa de se melhorar para melhorar a sociedade como um todo, né? Acho que a maioria dos meus amigos sabe, eu sou maçom e tenho muita coisa envolvida em torno da maçonaria, mas a maçonaria é exatamente isso, é você se melhorar como pessoa, como um ser humano, para você melhorar a sociedade. Nada mais do que isso. Não tem segredo, não tem grandes mistérios. É só uma sociedade discreta, né? E é exatamente isso, é você se melhorar, se visitar todo dia, interiormente, para melhorar a sociedade. É como a gente está falando aqui direto, não tem como você melhorar o outro se você não está bem, e aí, e passa por isso também, né? Você tem que se convencer de que você tem algum, tem problemas em fortaleza, as fortalezas você fortalecer mais ainda, e as fraquezas você fortalecer para você ficar melhor. E assim, na pandemia, com a terapia, com a minha terapeuta, eu falo com ela, ela nas últimas consultas, falou assim, você está ficando bem, até o modo de eu tratar as pessoas, hoje, eu não sou mais tão explosivo, né? Se não for uma brincadeira, o Paulinho que gosta muito, né? Nossa, nossa produção, ele quer fazer, ele quer porque quer fazer um quadro comigo, né? Com o meu sarcasmo, mas daí a gente está pensando. Mas é isso, é você se entender, e o que a pessoa te joga como lixo, já não te afeta tanto. Eu, às vezes, ouço um áudio de WhatsApp, falo que se fosse duas semanas atrás, no meio da tarde, porque todo dia a gente está aí, eu teria respondido, eu teria brigado, e aí, às vezes, eu não fui, foi ontem, eu recebi um áudio, aí você acorda no dia seguinte, e eu falei, cara, se eu tivesse respondido, ou a ressaca moral que a gente estaria. É importante a gente olhar para dentro e trabalhar também as nossas vulnerabilidades, e como que a gente fica menos reativo, como que a gente fica mais sereno, né? Esse tempo entre você receber a mensagem, você dar a resposta, é muito importante, né? É o contato é 10. Exatamente. Existe também uma outra frase, que é, não tome nenhuma decisão, sei uma noite de sono né? Exatamente. Os americanos usam muito a expressão, sleep on it. É, exatamente. Porque, às vezes, é isso, né? Às vezes, você vai, de bate e pronto, você tem uma reação onde você gasta tanta energia, né? Não tinha necessidade nenhuma. Não tinha necessidade, você fala, nossa, isso vai me causar um desgaste emocional, eu vou ficar pensando depois, e vai causar um estresse com a pessoa. Às vezes, só respirar e deixar que a resposta venha, né? E, às vezes, a forma como você vai falar, quando você teve uma boa noite de sono, vai pensar, vai ser tão mais simples, né? Vai ser tão mais claro e vai se resolver com uma tanto mais facilidade. E isso passa tudo pelo momento de vida que a gente tá vivendo, né? O podcast Segunda Chance é exatamente pra isso. Quando você consegue trazer a sua vida pessoal, junto com a sua vida de trabalho, né? E você consegue confundir, você já não sabe o que é trabalho, o que não é. Isso também te deixa mais sereno, te deixa mais a parra da sua vida. Você pega a sua vida na mão e fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Você passa a não se estressar com tantas coisas. Claro, tem um monte de coisa que ainda te estressa. Trabalho é muito errado. Trabalho é trabalho. Eu ainda sou muito chato, porque eu gosto de horários, não sei o que, ainda sou muito ansioso, mas muito menos do que eu era antes. Muito menos. E faz parte dessa altura. Quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, você não fica com medo da Segunda-feira, né? É, exatamente. A Segunda-feira fica gostosa, você fica, assim, tipo, empolgado pra semana começar. O que eu vou fazer de interessante? Colocar as coisas pra acontecer, né? A gente inventou podcast na Segunda-feira, que é coisa melhor do que se inventando podcast. A ideia justamente é essa, é a gente fazer essa brincadeira aí com o calendário no sentido de, realmente, a Segunda-feira é o primeiro dia pra você executar o teu planejamento. É ali que você começa a ver teu sonho sair do papel. E foi que botou o problema na Segunda-feira? No final das contas foi quem não tá satisfeito. Não só com a Segunda-feira. Se não tivesse a Segunda-feira, seria a Terça. Exatamente. É porque, infelizmente, a pona acaba, teoricamente, o descanso. E ele tem que voltar a fazer aquilo que ele não gosta. É, que eu ia dar recompensa, né? Você vive cinco dias pra receber dois em troca, né? Putz, a conta não fecha se você vive assim, né? Você vive cinco pra ganhar dois. Você vai dar conta. Vamos melhorar, então, a qualidade desses cinco aí, né? Vamos melhorar. Três e quatro. Vamos melhorar com ele, então. Porque, assim, o número... Não, passa a ser os sete, sem problema. É. Não, a gente pode fazer os sete, sabendo que não vai ser tudo as Mil Maravilhas, mas dá pra equilibrar, não dá? Aqui a gente já botou essa gravação na Segunda-feira pra gente instituir o Happy Hour na Segunda-feira. Entendi. Que é uma coisa que as pessoas acham que é ruim, mas pra gente é como se fosse uma Aqui ninguém tem medo na Segunda-feira. A gente faz isso. Essa é a nossa filosofia de vida mesmo. Mas pra chegar aqui, a gente... É, e aí também o que você tava falando, né? Você contou a sua história toda, só que foi como você falou. Você contou de uma forma bem lúdica, né? Não teve problema nenhum. Não, foi tudo as Mil Maravilhas. E aí eu queria que você desse um pouquinho desse recado. Porque as pessoas acham, né? Só vem a gente nesse lugar de... Quem pratica yoga não tem dia ruim. Não, nunca se estressa. Não manda ninguém pra aquele lugar. Vamos mistificar. Vamos mistificar, gente. Se xingarem ela no trânsito, ela faz uma posição de yoga e pronto. Namastê. Não, gente. A gente se estressa muito. O professor de yoga se irrita. O professor de yoga perde a paciência. Mas é isso, né? O seu tempo de resgate é outro, né? O quanto você permite que aquela energia tome conta de você é outro. Claro, existem temas e temas. Existem temas que são sempre mais complicados. Porque todo mundo tem os seus gatilhos. Todo mundo tem ali a sua corda bamba, né? Então sempre vão ter os lugares onde você ainda tropeça. Onde você ainda cai. E tem os buracos onde você já tá mais acostumado a pisar e você volta mais rápido, né? Mas voltando ao que a gente tava falando, né? Não é sempre as mil maravilhas, né? Toda transição de carreira tem ali os seus desafios, né? Tem ali os seus medos, né? E putz, e se não dá certo? E se ninguém quiser fazer aula comigo, né? A gente passa por esses medos. Eu lembro que no começo eu sonhava. Sonhava muito com as aulas que eu ia dar no dia anterior. Às vezes que eu ia passar uma meditação e minha mente ficava totalmente em branco. Que não vinha nada na minha cabeça. Eu falava, gente, as pessoas vão achar que essa é a pior meditação do mundo. Eu não consigo falar nada. Mas é isso, né? Você entendendo de onde vem essas inseguranças. E entendendo que... Como você cria a sua própria força, né? E no meu caso, o que me fortalece pra fazer com que o meu trabalho seja cada vez maior é eu trabalhar a minha espiritualidade também, né? Quando eu tô ancorada dentro daquilo que eu proporciono pros meus alunos, pras pessoas, aquilo se torna melhor, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Você só pode levar as pessoas até onde você já foi. Então, quanto mais eu fui me trabalhando e entrando nesse universo, mais eu entendia que pra eu ganhar a minha autoconfiança, e pra que o meu trabalho se tornasse cada vez maior, eu tinha que ser a primeira a entrar naquele buraco. E aí, o que eles confundem, né? Até onde isso aí é o seu trabalho, né? E a sua vida. É, tudo junto. É isso que a gente tá falando. É isso que a gente tá falando. É, vira quem você é, né? Porque não existe mais eu sair do yoga e encher a cara todo dia depois, entendeu? Como que eu acordo e passo uma meditação pra pessoa se eu não sei nem mais direito quem eu sou, sabe? Não faz mais sentido, né? Exato. Que é a história do depois, vamos falar que foi sorte, né? Porque a tua evolução na vida, ela passa por uma situação que ninguém mostra. É o teu estudo, é o teu trabalho, é a tua autoconfiança. Então, eu vivo muito isso. Eu me cobro demais. Assim, da mesma forma que eu tenho a cobrança dentro da minha empresa, do meu trabalho, eu me cobro muito. Então, eu preciso me sentir muito preparado pra poder cobrar alguém. Claro. Né? Porque a frase do só posso levar as pessoas onde eu já fui. É, é a sua responsabilidade. É, as pessoas olham pra você, tudo bem. Você tá me ensinando essa meditação aí, mas você pratica ela, você sabe fazer ela. Aí, eu, né? A gente já conheceu um tema polêmico dessas situações, dessa profusão aí de coachings e tudo mais. Porque, na verdade, tem muitos aí que querem ensinar você a chegar num ponto que ninguém ia chegar. Exatamente, querem te ensinar um negócio que a pessoa nunca testou nela, né, gente? Eu vou... É engraçado, porque atinge o sucesso... Eu atingi o sucesso te ensinando a atingir o sucesso é uma coisa, assim, muito doida. É muito doida. Porque você teve sucesso como que? Me ensinando a ter sucesso. É, você faz as pessoas de cobaia, né, basicamente. Então, assim, eu acho, eu tenho essa filosofia de que o exemplo, né, e aí a gente vai ter um monte de frases feitas, de que o exemplo realmente, a autoridade, você demonstrar a autoridade no que você tá servindo de exemplo, é muito, muito importante, muito pesado, porque as pessoas querem ver o que você fez, elas não querem ver o que você tá ensinando, elas primeiro olham pra onde você chegou, entendeu? E aí volta no que a gente falou de novo, né, parece que é o tema hoje mesmo da satisfação que você dá pra sociedade. E aí, voltando, é um tema polêmica, a gente não gosta de polêmica, mas é importante a gente falar do DS, de como a gente quer agradar as pessoas, não existe, né, propaganda de coach, ele tem que passar aquele mais de sucesso, ele tá no carrão, ele tá nas Bahamas, ele tá em Ibiza, e a pessoa, às vezes, tá vivendo um buraco tão fundo, que nem ela sabe, e tá arrastando as outras pessoas com nenhum buraco, né, aquele mundo de faz de conta e ninguém tá se ajudando. E tem um negócio que eu acho que é muito verdade, né, isso não se sustenta por muito tempo, porque as pessoas sentem, né, se você tá lá trocando, seja com qualquer tipo de relação, de trabalho, com uma pessoa, em algum momento, né, vai mostrar o teto de vidro ali, se aquilo não for verdade, se não for real. Você materializar o sucesso numa coisa muito inatingível, que a gente sempre conversa aqui, ser bem sucedido é relativo demais, às vezes você é bem sucedido, sei lá, o Guto no projeto de emagrecimento dele, ele é bem sucedido, entrar na balança ali e ver que ele perdeu um quilo, aquilo ali já é um sucesso pra ele. Enquanto pra outra é ser um bodybuilder, e subir num palco e mostrar aquele... Então o que a gente fala aqui é muito relativo, é visitar o seu interior de novo. E a jornada não é linear, né? É a jornada, o que a gente fala aqui, pra você que tá ouvindo, é vá curtindo as pequenas vitórias também. Celebre as pequenas vitórias. Nessa transição, se alimente das pequenas vitórias, porque senão o sucesso ele fica muito inatingível. Não, se você não chegar. Então, a grande sabência vai chegar. É, as pequenas vitórias é muito sobre aproveitar o processo, né? Exatamente. Curtir a jornada, aproveitar o processo. Curtir as pequenas vitórias é muito sobre aproveitar a jornada. Sim, total. Se você foca só no resultado. Se quer te aproveitar o aqui e o agora, e o yoga fala muito sobre isso, o momento presente. Se você foca só lá, você não vive agora. E você nunca chega onde você quer chegar, né? Porque o ponto de já ir é a corrida. É a corrida no ratinho. É a ratinha do ratinho. É mais, é mais. É o que o mundo capitalista coloca a gente, né? Eu preciso trabalhar mais pra ganhar mais. E que horas você curte sua família? E que horas a vida acontece? Eu vejo tanta gente nesse mais e mais. E eu passei por isso. Eu não sou satisfeito. Eu passei por isso antes dessa minha reorganizada, assim, do querer mais e mais. E você vai vendo que você vai virando refém de terceiros. Você não tem o teu tempo pra cuidar de você, cuidar do teu eu interior. E vira uma bola de neve que, quando você para, você olha, caramba. E eu tô vivendo um momento maravilhoso. É, eu tenho tanto. E não tô aproveitando. Todo mundo olha pra minha vida, a vida perfeita. E eu mesmo não tô aproveitando. Então, assim, você tem que ter muito essa parcimônia de curtir o caminho, ver que o sucesso é no dia-a-dia. Você tá com demonstrações ali de sucesso o tempo inteiro. Curte, para. Pequenos momentos, né? A gente tem a valor dos pequenos momentos. Celebre. Celebre todo o passo. Celebre a vida. Também, se não tiver novidade, olha pra trás e vê o que você já construiu. Já construiu, exatamente. Então, e aí a gente entra na questão da gratidão também, né? De ser grato pelo que você já construiu. Porque o que te traz mais, na verdade, é agradecer pelo que você tem, né? Enquanto você só quer mais, só quer mais, só quer mais, só quer mais, o universo fica, tá? Mas e tudo que eu já te dei, né? Você não vai achar bom? Quanto mais, gente, pratiquem isso. Quanto mais você agradece, mais bênçãos acontecem na sua vida. É. Funciona super. E a pessoa que tá na situação de insatisfação, que é muitas das pessoas que vêm procurar o nosso podcast, elas estão ali tão envolvidas com a lamentação delas que elas deixam de praticar isso que a gente tá falando aqui. Sim. Primeiro, fazer uma análise e falar, caramba, mas eu, minha vida não é tão ruim assim. Eu consigo ter gratidão por diversas coisas, mas o que eu posso evoluir? E aí começa aquele diagnóstico interno, aquela análise dela de ter um direcionamento pra onde ela vai. E se ela ficar naquela sensação só de ladainha, de lamentação, ela não sai daquele loop. E é o lugar da vítima, né? Porque sempre tem esse... Quem nunca passou por esse momento em que você se coloca no lugar da vítima e minha vida é péssima. O Abílio falou disso muito aqui, né? O Abílio falou isso. E aí você fica ali, vítima, 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 todo mundo é culpado. Tudo que acontece... O Abílio falou... As pessoas começam a te enxergar como vítima. E aí passa o não querer... Como a gente falou, todo relacionamento é troca. A mulher falou, não é troca. Quem vai querer se trocar, fazer troca com uma pessoa que só vai te trazer problema? Exato, exato. Então, assim... O Abílio contou isso na história dele, né? Se lembra que ele veio de uma posição social inferior e tudo no sentido de capacidade financeira e tal. E ele ouviu muito. Ah, isso aí não é pra você não, menino. Tá doido, vai fazer faculdade, vai ser advogado. E isso poderia ter colocado ele numa posição de vítima que ele iria só reclamar da vida dele. E foi o que ele falou. Eu comecei a celebrar as minhas pequenas vitórias. Ele falou, ah, eu celebrei que eu virei gerente de um fast food. Depois eu celebrei. E eu não focava em ser um advogado. O fato de eu ir celebrando as pequenas vitórias foi me alimentando, me dando força. Me engrandecendo, né? Me engrandecendo pra hoje eu ser um advogado bem-sucedido. Então, a pessoa que tá nessa transição, ela tem sim que curtir as pequenas vitórias. Sim, e não se comparar. Exato. Ela não vai começar a mudança na vida dela saindo de um emprego ruim pra virar gerente de uma multinacional. Não vai. Ela tem que curtir o caminho. Você não pode se comparar, você tem que se inspirar. Exatamente. A gente tem o módulo, a missão do Segunda Chance é você se inspirar. Não é pegar a gente como exemplo e falar, cara, eu quero fazer igualzinho. Ele não vai dar certo. Não. Até porque você não se inspirar pode. Se inspirar pode. Não pode é comparar. Exatamente. E toda vez que você compara, você se coloca num lugar de diminuição, né? Isso faz muito mal pra sua evolução, né? Não dá. Então, gente, não se comparem. Aproveitem a jornada. Curtam o processo. Não se importem com a opinião dos outros. Não tenham medo da mudança e não se importem com os outros. Quanto mais você se importa com a opinião alheia, mais escravo disso você fica. E lembra quando a gente falou lá no começo, não me lembro qual foi o podcast, já tem alguns, né, podcasts aí que a gente já participou, que normalmente quem vai te botar pra baixo são as pessoas mais próximas. Mais próximas, exato. Eu tenho falado muito isso. Começa a entender essa palavra individualismo de forma diferente. Não olhe pra palavra individualismo. Individualidade. É porque, né, você chamar de individualista é tido como uma crítica. E você ser individualista não é de todo ruim. Você tá olhando mais pra você mesmo. Até pra que você, como a gente comentou aqui, possa ser um ser humano melhor pra quem te cerca. Então, começa a reanalisar o que é o individualismo no momento de mudança, pra dar o estalo na tua vida. Seja individualista sim. Olhe pra você. Aprenda... Forma no que vai te fazer bem. Aprenda a dizer não. Aprenda a não ouvir conselho, pode ser da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, por um certo momento. Acredite no teu diálogo interior. Acredite naquilo que você quer pra sua atenção. Porque quando a gente pega muito conselho dos outros, a gente fica mais atordoado do que esclarecido, né? A gente foge do nosso erro. Exatamente. Você se escuta, você sabe a resposta, né? Essa resposta já tá aí. Você vai buscar a resposta dentro de você, né? Você falou aqui. E na mudança, eu acho que é isso. Se a gente tivesse que dar um conselho pra pessoa que tá agora insatisfeita e quer a mudança, busca a resposta dentro de você. A resposta tá aí. Aperta o... O mudo. O mudo. E converse com você. Porque você... A resposta já existe dentro de você. Se você tiver com dificuldade, você também pode procurar a Júlia. Porque ela oferece a meditação ativa, que é o Kundalini Yoga, pra pessoas mais agitadinhas. De repente, pode ser o que você precisa. Vou já encerrar o nosso papo, que tá delicioso. A gente podia ficar horas aqui, né? Mas a gente tem essa proposta de fazer uma coisa rápida pra quem tá aí na hora do almoço, né? De segunda-feira. E eu espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido inspirador. Que vocês tenham uma excelente tarde de segunda-feira e uma excelente semana. Júlia, muito obrigada pela participação aqui. Foi, te adorei o papo. Muito gostosa. Passa o seu, os seus contatos. Claro, meu Instagram é mantra.squad. S-Q-U-A-D. Júlia Savoia, mais fácil de achar, pra quem não conseguir achar da outra forma. E as aulas de Kundalini acontecem sempre online. Ficam gravadas por uma semana. É uma ótima forma de você conseguir trazer uma prática de yoga, uma prática meditativa pra sua semana. Você continua fazendo aula online? Continuo, continuo bastante. Tem muita gente que não é de São Paulo, que é de outros lugares, até outros países que praticam comigo online. Então é um canal super legal pra conseguir incluir yoga na sua vida. Enfim, e é um caminho sem volta, né, Sela? Exatamente. Quando você se descobre no yoga, qualquer atividade, você sinta prazer, né? Seja no yoga, seja no surf, perdão. Seja no yoga, seja no surf, seja tocando um instrumento, seja fazendo qualquer outra coisa que te faça feliz. Não deixa o seu brilho interno apagar, não, tá? Se você tá sentindo que seu brilho tá ficando apagadinho, vamos reacender o seu brilho. Vamos aproveitar essa energia gostosa de início de semana, de renovação, pra de repente dar start, pra dar uma segunda chance pra aquele projeto que você gostaria de ter iniciado, quem sabe, né? Né, Guto? Né. Você concorda? Concordo, realmente. Vamos cantar. Sim, vamos cantar. Obrigada, Guto. Obrigada, Léo, pela participação, gente. Foi muito gostoso o papo. Foi ótimo. Mais uma segunda-feira aí, começando, né? Mais uma semana começando. Mais uma semana começando. E vamos perder o medo da opinião dos outros. Vamos perder o medo da sua voz. Escuta a sua voz, vai na fé. Uma ótima semana pra todo mundo. Sigam as nossas redes sociais. Hoje, o Leonardo que vai falar as nossas redes sociais. Vamos lá. Nosso podcast, toda segunda-feira, meio-dia e nove da tarde, sendo veiculado. Chat ao vivo lá, pra gente poder interagir. YouTube, barra, Leão Grupo Oficial, tá? Instagram, arroba Leão Grupo também. Segue a gente lá. E no YouTube, curte, dá lá o like. E com certeza você deve ter algum amigo, algum conhecido que tá numa situação de querer mudança na vida. Tá querendo tomar novos rumos na vida. Manda ele lá seguir a gente, assistir um pouquinho. Tenho certeza que a gente vai poder ajudar ele a mudar a vida dele. Antes de encerrar, a gente deixou uma perguntinha pra vocês lá no nosso Instagram. O que te faria perder o medo da segunda-feira? Pra você que tem medo. Conta lá pra gente. O que faria a sua segunda-feira ficar com o gostinho de sextou? Responde lá que a gente quer saber. Uma semana fantástica pra vocês. A gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho